Eu Jurei Que se acaso eu me envolvesse Só seria de momento Que jamais em tempo algum Iria acreditar de novo Que ninguém teria manha De ferir meu sentimento Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu conheci Sempre fui uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar Tá tão bonito Quero mais é ir bem longe Nesse nosso amor profundo Eu te quero, amo, adoro Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu conheci Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu já conheci Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado